Temos boas perspectivas de retomar um crescimento mais vigoroso na economia brasileira. A razão disto é que a crise internacional que afetou todos os países durante os últimos cinco anos, ela está terminando, ela está arrefecendo, portanto, abrindo as perspectivas para o início de um novo ciclo de expansão da economia mundial. Não sei se temos aí um PowerPoint. Nós podemos ver ali no mapa do mundo mostrando que em 2013 foi um ano difícil para todos os países. Todos cresceram menos. Os que estão em vermelho são os países que cresceram menos de 2% em 2013, em azuis que cresceram mais de 2%. Então, nós temos aí vários países ainda com taxas modestas. Os Estados Unidos, que já começam a se recuperar, mesmo assim, teve um desempenho apenas razoável, 1,9%. O Brasil, ano passado, conseguiu uma taxa de 2,3%. É uma taxa bem inferior àquela que nós estávamos acostumados antes da crise, porém, ela é maior do que a maioria dos países do G20. Em 2014, nós estamos prevendo uma melhoria em relação a essas taxas. Então, segundo a previsão do Fundo Monetário Internacional, nós devemos ter os Estados Unidos com um crescimento um pouco maior e, de fato, os Estados Unidos dão sinais de que está saindo com mais vigor desta crise. Esse ano poderá crescer 2,8%, 3%, portanto, trazendo dinamismo para a economia mundial. Porém, ainda a União Europeia está engatinhando, está saindo da crise forte que a cometeu e as taxas de crescimento se tornaram positivas, o que já é uma boa notícia, porque ainda o ano passado vários países com taxas negativas de crescimento. E começando uma retomada, recuperando aquilo que perderam durante a crise. Os países emergentes estão também se recompondo, mesmo os grandes países, China e Índia, que são aqueles que têm as maiores taxas de crescimento mundial, também estão, digamos, se adaptando a um patamar menor de crescimento, porém, ainda expressivo, em torno de 7% e 5%, respectivamente. E, portanto, os emergentes estarão sempre crescendo acima dos países avançados, porém, por enquanto, há taxas mais modestas em função da falta de dinamismo da economia mundial. O comércio internacional, que é o maior termômetro da atividade econômica, não se recuperou ainda, está crescendo a taxas modestas, e isto dificulta a retomada do crescimento dos vários países. O ano passado, os emergentes passaram por uma turbulência importante, principalmente após o FED, o Banco Central americano, ter anunciado a redução dos estímulos monetários que têm praticado com a economia americana. Então, a partir de maio, houve uma mudança nos fluxos de capitais, capitais foram em direção aos Estados Unidos para poder aproveitar dos rendimentos maiores que os trésoros estavam possibilitando, e esta movimentação de capitais, ela levou a uma desvalorização cambial da maior parte dos países emergentes. Então, houve desvalorização cambial, necessidade de adaptação das políticas, elevação de taxa de juros em vários países, e, sobretudo, houve uma perda de confiança, o que eu chamaria de mau humor em relação aos países emergentes, mau humor do mercado em relação aos países emergentes nesse período. Volatilidade nas bolsas também, desvalorização de algumas bolsas. Então, esse estado de coisa, essa situação, essa turbulência, ela perdurou até janeiro deste ano, quando se tornou um pouco mais forte, porque, finalmente, o FED começou, de fato, a realizar a redução dos estímulos. A partir de dezembro, começou a retirar 10 bilhões de dólares do estímulo que estava dando. Então, isto causou mais uma comoção nos mercados, e alguns apressados decretaram a decadência dos países emergentes. Eu fui para Davos, em janeiro deste ano, e lá a tônica era a crise dos países emergentes, ou a crise dos BRICS. Então, essa era a perspectiva. Felizmente, a partir de fevereiro, este cenário mudou. O mercado se acomodou, a atuação do FED, essa nova atuação com redução de estímulos, e, a partir daí, voltou a haver uma certa calmaria no mercado internacional. E os fluxos de capitais voltaram para os emergentes. Então, todas aquelas teorias que diziam que os emergentes iriam agora passar por dificuldades, iriam ter períodos de baixo crescimento, houve uma reversão dessas expectativas, os fluxos de capitais voltaram para os emergentes, e passou a haver uma valorização das moedas dos emergentes. Aquelas que tinham desvalorizado passaram a se valorizar. Então, jogando por terra, algumas teorias que foram improvisadas neste período, as teorias, por exemplo, houve uma tese, a tese dos cinco frágeis, a tese dos cinco países frágeis, seriam cinco países emergentes que estariam sofrendo mais as consequências dessa retirada dos estímulos, e o Brasil estaria entre eles. Bom, essa tese, ela era equivocada, e ela foi desmentida pela valorização do câmbio que ocorreu nesses países a partir de fevereiro. Então, aqui nós temos na tela quanto foi a valorização das moedas nos últimos três meses. Então, podemos ver que o real é a moeda que mais se valorizou nos últimos três meses, valorizou mais de 8%, portanto, voltou ao patamar anterior a esta turbulência, a lira turca, enfim, a rúpia indonésia, as principais moedas passaram, dos emergentes passaram a ter uma valorização. Então, a tese caiu por terra, e nós, contrariamente a essa tese dos frágeis, podemos dizer que o Brasil é um país sólido e bem preparado para enfrentar esse tipo de turbulência. Isso pode ser observado pela atratividade do Brasil a investimento externo direto. O ingresso de capitais no Brasil, mesmo naquele período difícil, não parou de acontecer. O investimento externo direto, ele continuou entrando no país, o investimento externo direto é aquele feito pelas empresas que vêm investir no Brasil. Portanto, não é capital especulativo, é capital de boa qualidade. E nós podemos ver, pelo quadro, o investimento direto externo, ele está há alguns anos no patamar de 65 bilhões de dólares. É aquilo que está entrando no Brasil nesses anos. E, se nós pegarmos de janeiro a março desse ano, nós continuamos com o mesmo fluxo forte de investimento externo direto para o país. Já são quatro anos consecutivos que nós estamos com este patamar, que é um dos maiores do mundo. O Brasil tem sido terceiro, quarto ou quinto país a receber mais investimentos externos diretos do mundo. Em primeiro lugar, sempre vem a China e os Estados Unidos, naturalmente, e depois, em seguida, vem outros países. E o Brasil está sempre entre os países que mais recebem. Portanto, há confiança no Brasil. essas empresas que vêm para o Brasil são aquelas que confiam em que o Brasil vai continuar crescendo, vai continuar tendo um mercado consumidor adequado e que tem condições sólidas para enfrentar situações de estresse na economia internacional como essa que nós vivemos. Um dos fatores mais importantes para definir a solidez do Brasil é o volume de nossas reservas internacionais. Então, nós podemos ver que nós, hoje, temos a quinta maior reserva do mundo, são mais de 370 bilhões de dólares. Então, isto é uma das razões da força do Brasil, da solidez do Brasil para enfrentar essa turbulência que ocorre quando nós temos períodos de crise, que é, em geral, turbulência de fluxos de capitais, de desvalorizações cambiais. Com esses recursos, com essas reservas, é muito difícil que ocorra um ataque especulativo contra o Brasil. Então, além disso, a nossa dívida externa, ela é relativamente pequena, é de aproximadamente 320 bilhões de dólares, sendo que o exigível a curto prazo, ou seja, a dívida externa de curto prazo, aquela que você tem que pagar, precisa arranjar os recursos para pagar, ela é uma das menores entre os países do G20. São pouco mais de 10% dessa dívida externa de 320 bilhões que é exigível no curto prazo. Portanto, o Brasil está numa situação bastante confortável em relação a recursos, reservas, etc. Nesse período de crise, qual foi o desempenho da maioria das economias? A maioria das economias teve um crescimento baixo ou até ficaram estagnadas. Isso pode ser visto aí nessas curvas, são curvas de crescimento dos países do G20. nós podemos ver o crescimento acumulado de 2008 até 2013, que é o período de crise. Então, o que aconteceu? Na parte de baixo do gráfico, nós vemos as economias que não cresceram, que tiveram um crescimento baixo. Então, quando você tem 91% como a Itália, quer dizer que ela teve um crescimento negativo de aproximadamente 8%. e assim por diante. Por exemplo, o Reino Unido, que agora tem um crescimento um pouco melhor, acumulando até 2013, ela teve um negativo de 2%. Portanto, não cresceu praticamente nada. E, na parte de cima do gráfico, nós temos os países que mais cresceram. O destaque sempre será China e Índia, com um crescimento maior. Nós vemos que a China acumulou um crescimento de 66,7% nesse período e que a Índia cresceu 43,2% e o Brasil aparece em sexto lugar como o sexto país que mais cresceu no período da crise. Crescemos 17,7% durante esse período. Portanto, para um período de crise, não está mal. Não é o que nós desejaríamos, todo mundo deseja crescer mais, porém, crescemos 17,7%, que foi exatamente o que a Coreia, que é considerada um país dinâmico, moderno, cresceu neste período e acima de uma série de vários outros países que tiveram um crescimento mais modesto. Portanto, não foi, digamos, um crescimento desprezível, foi um crescimento bastante razoável, tendo em vista a crise que acometeu a economia mundial. Nós podemos ver melhor o desempenho do PIB brasileiro ao longo do tempo, e está neste gráfico assinalado aí que, no período antes da crise, nós estávamos crescendo de 2003 a 2007 a uma taxa de 4%, uma taxa média de 4%, uma boa taxa de crescimento, portanto, mas, a partir da crise, essa taxa se reduziu e nós tivemos um desempenho de 3,1% de crescimento médio no período da crise. Portanto, até acima do crescimento que o país vinha percebendo no período anterior. então, quando a gente compara, tem gente que faz análise, bom, mas nós estávamos crescendo a 5, 6, 7%, é verdade, estávamos crescendo essas taxas, mas antes de começar a crise, depois, com a crise, você tem dificuldades de manter essa taxa de crescimento, porque você não consegue exportar, a concorrência fica mais reída, então, com isso, nós passamos a ter taxas de crescimento menores. A perspectiva daqui para frente, com a retomada da economia internacional, com a retomada do comércio, a expansão das atividades mundiais, cria-se uma sinergia entre os países e abre-se a possibilidade de você voltar a taxas de crescimento maiores. Evidentemente, esse não é um processo rápido, é um processo lento, porque os países, principalmente os avançados, onde foi o epicentro da crise internacional, ainda tem vários problemas para resolver, então, eles estão resolvendo seus problemas e, devagarinho, vão conseguindo ter um desempenho melhor. É por isso que as nossas projeções para os próximos anos ainda são projeções relativamente moderadas, essas projeções estão aí, um crescimento de 2,5%, 2,3% para 2014, 3% para 2015 e 4% para 2016, 2017. É claro que, se houver uma recuperação mais rápida da economia mundial, então, nós poderemos ter um desempenho melhor do que esse que está aí proposto. essa é uma perspectiva realista que temos para a economia brasileira nos próximos anos. O importante assinalar é que, mesmo com taxas de crescimento menores, nós temos cumprido, talvez, seja a função econômica mais importante, que é a geração de empregos. Eu acho que não tem valor mais importante no país, não tem objetivo mais importante para a política econômica do que gerar empregos para a população brasileira. E este objetivo tem sido cumprido com bastante eficiência nos últimos anos. Nós podemos ver aí que, nos últimos 11 anos, houve uma geração de emprego formal no país, formalizado, de mais de 20 milhões de empregos. Nós nunca tínhamos tido este desempenho na geração de empregos e isso foi conseguido seja no período anterior ao início da crise e mesmo depois de iniciar a crise, nós continuamos gerando esse volume de empregos importante. Eu diria que nós praticamente absorvemos todo o exército de reserva de mão de obra que o país tinha. Aquelas margens de desemprego que continuavam, que se mantinham, que eram crônicas praticamente, o Brasil tinha um nível de desemprego de 11%, 12%, se mantinha. Esse desemprego acabou. Nós absorvemos a mão de obra disponível na economia brasileira. E mesmo quando a economia passou a crescer menos, mesmo nos anos mais difíceis da crise, nós conseguimos gerar empregos, o que não é trivial, porque nós sabemos que nos outros países se gerou grandes contingentes de desempregados que continuam ainda existindo. Também, nesse período, a política econômica conseguiu contribuir para a redução das desigualdades sociais e a redução da pobreza, porque o objetivo da política econômica é melhorar a qualidade de vida da população, é reduzir as desigualdades. Isto foi conseguido, nós podemos ver aí a redução da pobreza que se deu nesse período e mesmo no período de crise, a pobreza continuou sendo reduzida de 35% para 16%. Também na contracorrente do que aconteceu na economia mundial, onde mesmo os países desenvolvidos tiveram concentração de riquezas e aumento das desigualdades. Então, o Brasil é um dos poucos países que, nesse período, conseguiu reduzir as desigualdades e produzir uma ascensão dos segmentos de mais baixa renda. Podemos ver que a nossa taxa de desemprego foi indiferente à crise. Ela vem caindo e continuou caindo como se crise não houvesse nos últimos cinco anos. Portanto, eu diria que isso é um dos indicadores de eficiência da política econômica. Nós podemos ver, por exemplo, na zona do euro, até hoje o desemprego está crescendo, não caiu até agora. Portanto, e nos Estados Unidos a situação é um pouco melhor e o desemprego já está caindo num período mais recente. Nesse período todo, nesses últimos anos, nós estamos construindo no Brasil algo que não havia, um estado de bem-estar social. E esse estado de bem-estar social significa a ascensão das camadas mais pobres da população. a constituição de uma grande classe média. Nós estamos em 2002, 37% da população brasileira estava nessa categoria de classe média, de classe de renda média, vamos chamar assim, e em 2014, no início de 2014, nós já temos 60% da população brasileira nessa categoria. Ou seja, houve uma ascensão dos segmentos de renda DIE, segmento de renda baixa, portanto, houve uma ascensão para esses patamares de renda maior e hoje nós temos quase 120 milhões de brasileiros que estão com essa categoria e, portanto, com este poder aquisitivo que lhe dá as condições para ter acesso às benesses de bens e de serviços mais qualificados. Para que o Brasil possa ter tido esta trajetória durante a crise, para que o Brasil possa ter mantido taxas de crescimento e um desempenho social bastante satisfatório nesse período, foi preciso manter os fundamentos sólidos da economia brasileira. Sem fundamentos sólidos, nós não teríamos, por exemplo, feito políticas anticíclicas que fizemos durante esse período. Foi importante manter os fundamentos sólidos. se nós não tivéssemos uma situação fiscal sólida quando a crise se iniciou, nós não poderíamos ter feito as políticas anticíclicas que mitigaram a crise e que reverteram aquele Estado que seria natural caso deixássemos a crise se implantar no país com uma redução da atividade econômica, com aumento do desemprego, redução de investimentos. Enfim, paralisia da nossa economia. Então, os senhores podem ver que nos últimos 15 anos nós temos feito um superávit primário bastante satisfatório para os padrões internacionais. Nós podemos afirmar que o Brasil é um dos países que faz o maior superávit primário, dos maiores superávit primários entre a maioria dos países. Estamos entre nos países do G20. Somos o segundo maior superávit primário, inclusive agora no período de crise quando tivemos que reduzir o superávit primário para poder fazer a política anticíclica. O Estado tem que usar uma parte de recursos para injetar ânimo na economia e com isto durante esse período de crise é natural que nós fizemos um resultado primário menor. Porém, embora menor, ainda assim um resultado primário satisfatório para manter a redução da nossa dívida líquida. Portanto, mesmo no período de crise, nós continuamos reduzindo a nossa dívida líquida. E agora, em que nós consideramos que a crise está acabando, não há mais necessidade de estímulos econômicos, então, os países estão reduzindo os estímulos, nós poderemos ambicionar um superávit primário gradualmente maior ao longo do tempo de modo a manter a nossa solidez fiscal. Este é o compromisso do nosso governo. Para 2014, o nosso compromisso é realizar um superávit primário de 1,9 e posso lhe garantir que vamos fazê-lo e para os próximos anos nós estamos trabalhando com um superávit de 2,5% para os próximos três anos e é perfeitamente execuível porque, havendo uma recuperação maior da economia, havendo um crescimento maior, teremos também uma arrecadação maior, combinada com o controle de gastos que tem que ser permanente no governo e com a colaboração aqui do parlamento que tem nos ajudado em não aprovando projetos que impliquem aumento de gastos. Isso foi muito importante, esse pacto que firmamos com o parlamento no ano passado de não aprovar projetos de aumento de gastos. Com isso, nós conseguiremos cumprir as metas fiscais que estão aí estabelecidas. E nós podemos observar qual é o resultado desse desempenho fiscal na nossa dívida. Os senhores podem verificar que aí, em roxo nós temos uma redução permanente da dívida líquida, caminhando para os 30%, o que é bastante razoável para o país. E mesmo a dívida bruta que não considera as reservas, nós também estamos numa trajetória de declínio da dívida bruta para os próximos anos. O outro fundamento muito importante para o país é o controle da inflação. não podemos abrir mão do controle da inflação porque o aumento da inflação é deletério principalmente para os trabalhadores brasileiros. Diminui o poder aquisitivo dos trabalhadores, portanto, deteriora as condições de vida. Então, por isso e também porque a inflação prejudica toda a atividade econômica, é que o governo tem um empenho total para impedir que a inflação ultrapasse os limites estabelecidos pela meta de inflação. E, por sinal, de acordo com o que está nesse quadro, nós temos cumprido à risca os limites estabelecidos pelas metas de inflação. Há dez anos consecutivos que nós não ultrapassamos o limite superior da meta de inflação que é de 6,5% e assim continuaremos. Este ano também será assim, não vamos ultrapassar e sempre procurando criar condições para que a inflação seja a menor possível no país. É verdade que nos últimos anos tivemos alguns fatores que trabalharam no sentido oposto. Por exemplo, 2012, 2013, nós tivemos uma desvalorização do real. Essa desvalorização do real, que pode até beneficiar os setores exportadores, ela traz uma inflação adicional, que quando aumenta o valor do dólar, significa que os produtos que estão sendo importados custam mais caro. Então, com o real desvalorizado, e ele se desvalorizou aproximadamente 35% em 2012 e 2013, nós tivemos aí uma pressão inflacionária adicional por conta disso, de algo como 0,5% em cada ano. Então, a inflação seria menor de 0,5% se não tivesse havido essa pressão. Além disso, nesse período também tivemos uma pressão no caso de commodities. O preço das commodities, principalmente commodities e alimentos, têm subido bastante nos últimos tempos. Que diga-se passagem, é bom para o Brasil, porque o Brasil é um dos maiores exportadores de commodities, é um dos países mais produtivos, que mais aumenta a produção e exportação de commodities. Então, do ponto de vista da balança comercial, dos produtores brasileiros, do setor agrícola, é positivo, faturam mais. Porém, isso traz alguma pressão inflacionária. E, além disso, nós tivemos também o que se chama choque de oferta de alimentos, ou seja, tivemos secas nos Estados Unidos dois anos atrás, que produziram uma escassez de grãos, nós faturamos com isso, porque nós produzimos mais e exportamos mais, mas o preço dos grãos subiu, o preço da soja, o preço do milho, etc. Então, isso causa uma pressão inflacionária. Este ano, tivemos uma pressão inflacionária adicional por causa da falta de chuva neste início de ano, afetou algumas safras agrícolas, pouca coisa, nada importante, não vai prejudicar a safra deste ano, nós vamos continuar batendo recorde de safra agrícola este ano, mas afetou alguns hortifruti grangeiros e, portanto, também houve uma pressão inflacionária nesse momento, em março, localizada em março, em uma parte de abril, de modo que a inflação, conforme pode ser visto, ela teve uma elevação, mas a boa notícia é que nós já estamos na descendente desse processo inflacionário, ou seja, são preços que sobem rapidamente e depois também caem rapidamente com a recomposição da oferta. Então, nós já estamos com a redução dessa pressão inflacionária, de modo que nos meses de maio e junho a inflação estará num patamar bem mais baixo do que está hoje. Bom, quais são as forças dinâmicas do nosso desenvolvimento? Quais são as prioridades da nossa política econômica que vão conduzir o país para taxas de crescimento maiores, para o desenvolvimento, social e econômico de todo o país nos próximos anos? Bom, eu diria que a principal força de expansão nesse momento é o investimento. Nós temos que considerar que nós temos vários problemas para resolver no país. O país tem resolvido problemas, porém, continuamos tendo problemas e desafios que têm que ser enfrentados. Então, um dos nossos problemas é a nossa infraestrutura. O Brasil cresceu muito nos últimos anos, a demanda por infraestrutura cresceu muito. Só para os senhores terem uma ideia, o nosso comércio exterior, que até, que 10 anos atrás, estava por volta de 120 bilhões de dólares, esse era o nosso movimento de comércio, hoje ele está próximo dos 500 bilhões de dólares. Isso significa que nós estamos exportando e importando muito mais produtos, muito mais mercadorias. Isso, portanto, cria uma demanda sobre os portos, sobre os aeroportos, sobre as estradas, as ferrovias e tudo mais. Então, nós temos a necessidade de aumentar muito a nossa oferta de infraestrutura, senão ela se torna um gargalo para o nosso crescimento. portanto, uma prioridade número um é aumentar os investimentos em infraestrutura no país, é aumentar os investimentos de construção civil, fazendo mais habitações, mais estradas, etc. É aumentar os investimentos nos setores estratégicos, energia elétrica, petróleo e gás, que são os setores estratégicos da economia brasileira. Então, a prioridade número um, eu diria, é aumentar o volume dos investimentos, de modo a aumentar esta oferta para a qual já existe uma demanda assegurada. Portanto, é um bom negócio você investir num produto que já tem a demanda assegurada. Em segundo lugar, é investir no aumento da produtividade e na inovação. O Brasil carece de inovação. Temos que aumentar muito as inovações no país, o setor privado e o setor público, e aumentar a produtividade da economia brasileira. É fundamental, portanto, o investimento em capital humano, educação, o aumento dos investimentos em educação para a qualificação maior da mão de obra brasileira. além disso, continuar expandindo o mercado interno. Nós temos já um mercado interno significativo, um dos maiores do mundo. Nós temos, ele cresce porque o emprego continua crescendo, a massa salarial continua crescendo e, portanto, ele vai continuar crescendo, tão logo volte o crédito. Nós estamos hoje com o crédito escasso para consumo, temos crédito abundante para investimento, mas temos crédito escasso para consumo. Tão logo o crédito para consumo seja reimplantado, nós teremos um avanço melhor do mercado interno. Temos que ocupar mais o mercado externo, portanto, dar capacidade para as empresas exportarem mais, serem competitivas no exterior e temos que continuar mantendo a geração de empregos, é questão fundamental e o estado de bem-estar que está implantado. Bom, como está, qual é a dinâmica do investimento no país? Às vezes, eu ouço umas análises superficiais que dizem, não, o Brasil só apostou no consumo e não apostou no investimento. O Brasil, a política econômica, ela é a política que só se foca no consumo e não no investimento. Então, queria dizer que isto é um equívoco e estou mostrando as taxas de crescimento do investimento no Brasil. Os senhores poderão ver ali em vermelho é o desempenho do investimento nos últimos 11 anos. O que aconteceu? Ele cresceu em média 6,1% nesse período e nós aí estamos compreendendo também o período de crise, sendo que, se nós olharmos antes de começar a crise, até 2008, o investimento crescia fortemente. Em 2006, cresceu quase 10%, em 2007, 13,9% e em 2008, 13,6%. Portanto, o investimento era uma prioridade e estava crescendo. Com a crise, naturalmente, derruba o investimento em 2010. foi um dos países que mais cresceu o investimento, mais de 21%, depois, nesse período mais recente, o investimento foi mais fraco. Mas, no ano passado, o investimento cresceu 6,2%. Foi um excelente desempenho, poucos países tiveram crescimento do investimento desta magnitude. É claro, excluindo a China, a Índia, que tem taxas muito elevadas de investimento, mas os demais países, poucos foram os que tiveram um crescimento dessa magnitude. E o que se espera para viabilizar esse novo ciclo de crescimento da economia brasileira é que o investimento aumente a sua média de 6,1% para 7% nos próximos 10 anos, que é o necessário que temos para manter uma taxa mais elevada para que possamos ter esse aumento de infraestrutura e os demais investimentos do país. Se nós olharmos uma comparação do investimento com o aumento do consumo, nós temos aí um quadro que mostra o consumo das famílias versus investimento. E podemos ver o consumo das famílias tem crescido ao longo do tempo, porém, o investimento tem crescido mais, que é o que deve ser mesmo. O investimento deve crescer mais do que o consumo das famílias, de modo que haja um aumento da oferta maior do que o aumento do consumo. Portanto, essa equação está satisfatória. Mas, justamente para fazer frente a esta falta de infraestrutura que temos no país e para dar condições para que o país continue crescendo a taxas maiores, em 2012 o governo lançou um grande programa de infraestrutura, um grande programa de concessões de infraestrutura que já está sendo posto em prática. Esse programa é um programa de quase 700 bilhões de reais, implica investimentos a serem realizados nos próximos anos, esses investimentos já começaram e eles vão modernizar a infraestrutura do país, vão modernizar a logística do país, isso já está em curso, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, energia elétrica, petróleo e gás. Só na área de petróleo e gás quero mencionar que a Petrobras sozinha, ela está investindo mais de 40 bilhões de dólares por ano. O ano passado, a Petrobras investiu 48 bilhões de dólares, equivalente a 107 bilhões de reais e este ano o plano de investimentos é maior ainda do que este do ano passado e ele está se realizando plenamente, nós fiscalizamos mês a mês, está ocorrendo plenamente esse plano de investimentos e dos demais setores também está havendo, digamos, o cumprimento deste programa de investimentos. É claro que nós vamos ter que acrescentar novas concessões a essas que estão aqui colocadas. Nós temos que desenvolver projetos e ampliar na área, por exemplo, de energia elétrica, onde grandes hidroelétricas já estão sendo construídas e estarão finalizadas em breve. E nós temos que continuar nessa trajetória de modo a que o Brasil tenha uma das melhores infraestruturas do mundo. Eu diria que esse programa de concessões de infraestrutura que nós temos aqui é um dos maiores do mundo. Poucos países nesse momento, com exceção da China, Índia, sempre faço essa exceção, possuem planos de investimento desta magnitude já em elaboração. Mas queria falar um pouco do investimento em educação. Nós estamos vendo aí as dotações do Ministério da Educação em valor nominal e em valor real. Graças, inclusive, aos senhores que estão aqui presentes, vejo representantes do Comitê de Educação aqui na minha frente, nós triplicamos os recursos do Ministério da Educação nesse período de 11 anos. Provavelmente, foi uma das dotações que mais subiu ao longo do tempo, que mostra o compromisso e a prioridade que nós temos com a educação. É fundamental melhorar a educação no país. Nós tivemos um atraso de mais de 50 anos em educação, se investiu pouco em educação no passado e nós temos agora que recuperar esse tempo perdido fazendo em 5 anos o que não fizemos em 50 anos. Portanto, nós vamos, além dos recursos que já estão sendo destinados para a educação, nós vamos ter mais os royalties do pré-sal que irão aumentar a dotação para a educação. Embora o crescimento tenha sido menor, como nós tínhamos absorvido a mão de obra disponível, continua faltando mão de obra qualificada no país, o que é um excelente problema, porque ruim seria se não houvesse demanda por mão de obra, mas esse é um bom problema, ainda falta mão de obra qualificada no país. Esse problema aumentou curiosamente por um dos reflexos desse estado de bem-estar social. Como a condição das famílias brasileiras melhorou, como a renda da família melhorou, os filhos dessas famílias estão estudando mais tempo, então, eles estão fazendo faculdade e, portanto, não estão indo ao mercado de trabalho, estão demorando mais para ir ao mercado de trabalho. e isso causou uma, digamos, uma escassez momentânea de mão de obra no mercado de trabalho, mas isso está sendo, será sanado, então, logo, todas essas novas levas de estudantes, nós aumentamos muito as vagas no ensino básico, superior, etc., estarão ingressando no mercado de trabalho. E o governo promoveu um grande programa, o Pronatec, um programa de qualificação do trabalhador em conjunto com as confederações, setor privado, o parlamento aprovou um programa chamado Pronatec, que já tem hoje aproximadamente 6 milhões de trabalhadores sendo qualificados nesse programa, até o final deste ano, teremos 8 milhões de trabalhadores sendo treinados, são cursos de um ano, de modo que nós teremos uma oferta maior de trabalhadores qualificados na economia brasileira, aumentando a produtividade desta mão de obra, portanto, aumentando a eficiência da economia brasileira. Para terminar aqui, queria dizer, mostrar qual é a evolução da renda per capita do país. Nós podemos ver que a renda per capita crescia muito pouco no passado, a partir de 2003, ela ganhou velocidade e cresceu nos últimos 11 anos cerca de 29%. É um crescimento bastante razoável e nós temos que criar as condições para que ela continue crescendo nos próximos 10 anos a uma taxa parecida ao que cresceu neste período. As condições existem, isso significa que o padrão de vida da população brasileira vai continuar melhorando, vai continuar aumentando e nós poderemos dizer que estamos conseguindo cumprir os nossos objetivos da política econômica. Muito obrigado. .